Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui, quem fala é o Portugui Bom galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu estou trazendo para vocês mais um episódio da nossa série de Dragon Block Super No último episódio, eu e o Kaique, a gente fez um treinamento com a sombra e a gente liberou o nosso potencial Além disso, a gente também saiu lá do inferno, né? Porque a gente estava lá no céu, a gente reviveu E agora está aqui na terra para tentar lutar contra o Sayajin de novo, que é o Hadith, né? A gente não conseguiu matar ele de jeito nenhum, né Kaique? Pois é, velho, a gente foi um fracasso, mas enfim, estamos aqui para treinar e conseguir detonar ele Isso aí, e galera, se você quer que Dragon Block Super continue aqui no canal, mano, deixa o seu like Vamos bater a meta aí de quanto, Kaique, dessa vez? Aqui, hoje? Hoje a gente estava pedindo 25, vai, 30 mil likes, vai Nossa, galera, quero ver vocês baterem 30 mil likes nesse vídeo, galera, quero ver isso, sério, é muito foda E eu queria mostrar para vocês uma coisa muito importante, eu vou até acionar meu key aqui Porque a gente conseguiu desbugar finalmente esses dinossauros, juro, agora está totalmente desbugado Graças a Deus, né, velho? Sim, no episódio passado a gente treinou aqui, a gente liberou 60% do nosso potencial Vamos ver com 60% quanto eu vou conseguir bater no dinossauro 60%? Eu vou colocar 60% também, para a gente saber Está lotado de dinossauros aqui, português? Tá, agora vai começar a ficar chato até agora aqui, sabia? É, vai ficar complicado, né? A gente colocou o nosso baú no pior lugar Não, depois a gente... Para o Larissa, a gente nem fez uma casa, a gente tinha que fazer uma casa depois Matei o dinossauro Não tem mais dinossauro por aqui? Não tem? Ô, louco, onde eu estou aqui tem? Tem bastante ainda Ô, louco, calma aí, estou indo aí, então Aqui é onde a gente morreu por Raditz, tem mais um aqui, ó Não, agora eles vão... Sabe o que vai acontecer? Agora eles vão começar, tipo... Cada vez que a gente matar, vai aparecer mais Como é que? Beleza, mandamos para o saco Vai, próximo, cadê? Cada vez que a gente matar eles, vai começar a aparecer mais e mais e mais e mais e mais Bom, Kaique, não é isso que eu queria falar para vocês A gente pediu para o pessoal falar no último episódio Se eles queriam que a gente fosse atrás do Mestre Kame E conseguisse o Kamehame errar Então a gente vai ter que fazer o seguinte A gente vai ter que... A gente vai ter que ir atrás do Mestre Kame Eles decidiram que a gente tinha que aprender o Kamehame errar Para a gente lutar contra o Raditz Que foi o que é muito mais fácil Porque, tipo, se você soltar um Kamehame errar E eu soltar outro Kamehame errar A gente pega e mata ele rapidão, tá ligado? Entendi Então daí é bem mais fácil Kaique, eu fiquei sabendo que... Eles falaram também que... Eu fiquei sabendo? Não, eles falaram, né? Que para a gente encontrar o Mestre Kame A gente tem que ir para um bioma grande de oceano Você conhece algum bioma grande de oceano? Eu... Se eu não me engano, eu vi... Eu vi lá naquela... Sabe aquela área de dinossauro lá? Hum... Lá tinha um oceano atrás, se eu não me engano Lá tinha? Eu acho que sim Bom, então a gente pode ir para lá Mas primeiro eu queria fazer o seguinte Eu vou precisar de Iron aqui Você tem couro guardado? Ah, tem couro guardado Vou fazer uma espadinha para mim Porque a minha Katana já acabou A minha também já acabou Na verdade, tipo... Eu acho que se eu der mais um hit Ela acaba Mais um hit? Uhum Deixa eu ver, acho que é assim Fazer o cabo, ok? Agora eu tenho que fazer a lâmina da Katana Com os Iron aqui Beleza Bom, amigão, você pode me dar Iron? Pera aí, eu vou deixar para você ir para o baú aqui, ó Tá ali no baú Pega ali Vou fazer uma Katanona nova aqui Que a Katanona é zica A gente podia também ver de fazer outra Katana, né? Acho que tem espada mais forte Deve ter Deixa eu ver qual espada que tem aqui, ó Tem a espada dos bravos Que ela dá 19 Só que ela usa couro e pedaço de Katirit Como consegue esse negócio de Katirit? Não sei, deixa eu ver Como é que é o nome da Katana? Nossa É a espada dos bravos Espada dos bravos Deixa eu ver A espada Z A espada Z também dava para fazer Mas como que eu faço a espada Z? É 3 Katirisco Como que consegue? Não sei disso aí, não, mano Como que eu consigo esse negócio aqui? Não sei onde consegue, não É Katichinco Katichinco Eu nunca aprendi a falar esse negócio aqui Tá, então vamos fazer o seguinte Agora que a gente tem a Katana Dá a TP lá É no dinossauro, aquele bioma lá? Ah, você que tem o TP Você que tem o TP Dá o TP lá Dos dino Vamos então no dino TP, dino É aqui esse lugar aqui? Dá a TP em mim Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é esse lugar aqui Calma, calma aí Calma Ai meu Deus Bugou Dá a TP em mim Tá, calma aí Dei Beleza Pronto, é aqui, né? Isso, é aqui Agora a gente precisa achar o oceano É aqui, é aqui, ó Vai reto, vai reto É ali, ó Tá vendo aquele marzão ali Grandão? Ali aí começa o mar Isso, aqui começa o mar Eu queria um dinossauro aqui Acabou o dinossauro Eu vou até Diminuir um pouco do meu ki Porque eu tô gastando à toa aqui Eu tô andando sem ki, velho Eu também Parei de usar o ki agora Tá, vem comigo Vamos tentar achar, velho Tá, vamos fazer o seguinte Faz um Vamos fazer um barco É verdade Vamos fazer um barco Porque em vez da gente ficar voando E gastando ki A gente faz um barquinho aqui Já era Rapidão E o barquinho é rapidão Sim, o barquinho é rapidão Rapicão Rapicão Mas você acha que a gente vai conseguir encontrar aqui? Será que esse mar vai spawnar? Porque o pessoal falou pra mim Que no marzão a gente encontra ele Geralmente o que a galera fala Você sabe que dá certo, né? Tem alguns que falam algumas coisas assim Que não tem nada a ver, tá ligado? Os caras falam Ah, prende a jinkidama, tá ligado? Aham A gente não dá pra prender a jinkidama aqui Você lembra como faz barquinho? Já fiz aqui É tipo um capacete ao contrário Capacete ao contrário? Isso Hum, legal Então vamos, né? Vamos colocar aqui o barquinho Vamos, vai Coloca o barquinho Só não bate em mim Não, pode ficar tranquilo Beleza Coloca o meu barquinho aqui Vai, vamos Vamos, Portugal Começou, deixa eu ver Aqui, ó Vamos pro lado direito aqui Ai, tomei flechado o esqueleto Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Não, vamos reto aqui Não, aqui, ó Aqui, ó Não, aí não é Aqui tá com cara de marzão Ó, tá com cara de marzão Olha isso aqui Não é pra ir, velho É pra cá Tá bom, então Eu tô indo pra cá Tá bom, eu vou pro outro lado Não, vem comigo aqui, ó Eu tô indo reto aqui, Portugal Olha aqui, que controle do negócio? O quê? Encontrei um negócio aqui no meio do mar O quê? Ok, não fala Não fala que é a casa dele Não, não é a casa dele, não Encontrei um negócio aqui Então, tipo, uma seta Ah, tá Isso aí é algum spawner de alguma coisa É do quê será isso aqui? Sei lá Olha aqueles dragão Sai daí, sai daí Vai dar ruim Ele é muito forte Não, mas dá pra nós vir aqui depois pegar TP Eles também dão comida Ai, não bate em mim Cuidado Pra que lado agora? Pra esse lado aqui? Eu tô falando Vamos reto Vamos reto Pra cá Isso Nossa, é mó rápido esse barquinho, né? Olha a Portuga, Portuga, Portuga Não, 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 não Sai fora, sai fora, sai fora Você me cortou, véi Não, não, eu tô indo reto Você falou pra ir reto, tô indo reto Tá, agora Ixi, fedeu aqui Tem uma ilha Será que é nessa ilha aqui? Não sei, véi Olha esse bichão na água Passa reto, passa reto, passa reto Nossa, tem outro bichão ali na água Tem dois bichão na água Ok, acabou o mar Acabou o mar? Acabou, aqui, não tem mais nada Eu vou continuar reto Não, 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 não Vem por aqui, ó Eu quebrei meu barco Não, você não acredita que você quebrou seu barco Eu quebrei meu barco Tá, então me espera, me espera Me espera, me espera Aqui onde eu tô, aqui, ó Você tá muito afobadinho, véi Olha, eu vou continuar indo reto, igual você falou Você tá muito afegantinho Quebrei meu barco também, véi Coitado do meu barco Tá, vem, cadê você? Faz outro Faz outro? É, no oceano, não é aqui que é a casa do Mestre Cami Tá, tá lotado de bicho aqui Bate, mata todo mundo Não, eu tô vazando embora É, beleza, você vai me deixar aqui sozinho Não, eu tô falando pra gente ir pra casa do Mestre Cami Não pra ficar matando bicho Tá, mas a casa do Mestre Cami é reto Ah lá, tem mais mar pra cá, ó Então, Zé Ruela, eu tô te falando Então, eu tô seguindo reto, igual você falou Mano, eu tô sem barco Pega e quebra madeira e faz um barco Tô sem barco Portuga, me espera, véi Calma aí, mano Ah, véi, o cara tá mó desesperadinho Afegantinho Isso Tô relaxado aqui, ó Beleza, vai Vamos voltar pro mar Você fez, fez barquinho? Fiz Barquinho, barquinho Joga o barquinho na água Subi Vai Eu tô seguindo sua calça Se não eu não encontrar a casa do Mestre Cami Você vai ser obrigado a deixar eu ficar te batendo Véi, olha o tamanho desse mar Você vai falar que a casa do Mestre Cami não vai tá aqui Se eu não conseguir encontrar a casa do Mestre Cami Você vai ter que deixar eu ficar batendo você pra não ganhar TP Tá Tá bom Tá bom Tá vendo aquilo ali na frente, ó É verdade, olha aqui Achamos Achamos a casa dele Mano, eu achei que ia demorar pra gente achar aqui, véi Mano, mas é zica Eu falei pra você É só que confia na calma Pera aí, agora não pode bater o barco ali Senão vai quebrar o barco É, o barco não pode Calma Meu barco Pera aí Ah lá, você bateu no meu ainda Eu vou nadar Eu vou nadar atrás do meu Calma, calma 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 Portuga, vem pegar Pega o barco Porque aqui não tem madeira pra nós pegar Depois vai ser ruim pra nós sair daqui Como é que pega barco? Como é que pega barco? Eu não sei Como é que você pegou o seu? Eu não sei É só sentar em cima Aperta com o botão direito pra sentar em cima Calma O que que acontece? Tá, deixa eu ver E sai do barco Ah, quebrei Beleza, quebrei de novo Beleza, quebrei o barco De novo Beleza 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 Olha só, mano Tá aqui a casa do Mestre Kami E aí, Mestre Kami, de boa? Deixa eu ver O que que ele dá pra gente? Eu vou pegar um negócio de... Tá dando alguma coisa de 100 quilos aqui Deixa eu ver Eu vou pegar de 30 100 quilos? É, a gente pode até pegar 100 quilos Pô, ele deu um casco de tartaruga Você pegou de 100? Não, eu peguei de 30 30? É, porque a gente tava usando já a camiseta Tá, vai... Nossa, isso aqui fica bom lento Não, agora fedeu Olha lá, eu não tô nem andando direito Não, agora fedeu Mano, a gente pode... Esse aqui é bom pra treinar Agora fedeu É, mas é pesado Vou deixar guardado Tá, vamos ver o que que ele mais ensina aqui pra gente Aprender técnicas Oh Mano do céu O que? A gente tem aqui, ó Aprende o Ki Blast E o Kamehameha Kamehameha? Só que é 684 TP Ah, beleza Tô indo embora, tchau Você tem quanto? Eu tô indo embora, Portuga Eu tô indo embora, tchau Até a próxima Não, o que que você... Eu tenho 14 de TP, Portuga São 600 e pouco Mano, a gente treina A gente veio pra isso A gente veio pra treinar Mas será que aqui vai dar rápido? Não, mas aqui a gente não pode A zona segura Faz o seguinte Você pegou o 30 de casco dele? Peguei Pegou? Peguei Pega até o mais forte Eu peguei 30 O 30 é o mais icão aqui por enquanto Tá Faz o seguinte Marca o spawn point aqui Tá, marca o spawn point aqui Tá marcado? Tá Volta lá pra nossa casa Volta pra nossa casa Aí a gente vai subir de novo lá na sala do tempo E vai treinar lá E vai treinar igual louco Você já pegou... Ah, legal Você já pegou... Você já pegou... Você já pegou carne... Meu casco tá aqui Já pegou carne dinossauro? Já tô com 16 aqui Então... Vamos subir ali na torre do mestre... Do mestre Karim E vamos treinar Ah, beleza Mas a gente vai subir como? Falou, Kaique Tô aí também, ó Bobão Tem uma aqui, olha aqui embaixo Então por que que você pergunta Como não vai subir? Ah, sei lá Próxima vez já marca o spawn point aqui em cima Pra gente não ficar se matando É, já vai marcar, velho Já vai marcar Já marca aqui, ó Beleza, sobe Eu subi até demais Você tá ali em cima, velho Cadê? Cadê minha nuvem voadora? Tá aqui Não consigo ir, velho Pegou a carne do dinossauro? Nossa, muito chato esse negócio de nuvem voadora, velho Dá TP em mim aqui Tô aqui, ó Tô chegando aqui, ó Olha Cheguei Vai, já vamos entrar na sala do tempo aqui Já vamos pra aquele lugarzinho que a gente tá ali Tá E vamos tentar pegar aqui o máximo de... O máximo de TP, né? O máximo de TP Ai, tô vendo que isso aqui vai ser complicadinho, vai ser demoradinho, mas tudo bem Você tá evoluindo aí, velho É pra ver se eu ando mais rápido Não anda Não anda de jeito nenhum Tá, vamos... Eu tô andando mais rápido que você Por quê? Não sei, eu já tô aqui no negócio roxinho, já Eu tô chegando também Já tô aqui, já Eu não tô te vendo? Tá Eu também... Eu tô te vendo, mas você tá parado aqui numa lesma Não, mas agora eu tô indo mais rápido, ó Sabe o que você parece, Portuga? Por quê? Um sapo Por que sapo? Com essa armadura aí Nossa, o cara é chato, velho Cadê você? Tô aqui Agora você apareceu Tá A gente coloca no body? No body? É, a gente coloca lá, casquinho, coloca o casquinho, ó Você tá aparecendo uma tartaruga agora Tô com o casquinho Casquinho Aqui, ó, tira aqui pra ver a casquinha de tartaruga Casquinho, ó Aqui, agora... Deixa eu deixar a armadura Coloca o casco da tartaruga ali, ó, nas costas Ó Libera 5% e vamos Calma, 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 amigão O quê? Você tá muito ofegantinho Vai Então não, vamos lá, ó Espada não, ó, cabeção Por quê? Porque a espada vai tirar mais dano Aí Você tá em choque, né? Você tá em choque Então, Kaique, vamos ficar aqui Vamos treinar o máximo que a gente puder Tanto que a gente conseguir pra conseguir esse Kamehameha aí E a gente só volta quando tiver TP suficiente pra conseguir o Kamehameha, velho Ah, então a gente vai ficar aqui até amanhã, né? Então, vamos ficar aqui até amanhã e vamos treinar aqui Pera aí, vamos fazer um esquema aqui mais bonitinho Tem madeira? É, eu tenho madeira Vou ir fazer isso aí Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Deixa eu tirar o casco, porque o seu casco é lento demais Tá, passa aí e eu coloco aqui Coloco aqui Vai Passou? Passei, vai, coloca Vai, coloquei, boa Então é isso, galera A gente vai fazer aqui esse treinamento com o casco do mestre Kamehameha Até a gente conseguir o total de TP pra gente conseguir comprar o Kamehameha Então a gente vai ficar aqui a noite inteira, um batendo no outro, um batendo no outro Se precisar voltar lá no dinossauro, a gente volta pra pegar mais comida E volta pra pegar os TP aqui o suficiente pra gente poder ir lá e comprar o nosso Kamehameha Beleza? Então é isso, galera Conto muito com o like de vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Falou E fui